Olá, amigos! Esta é mais uma produção da série Preparação para o Tempo do Fim. Um auxílio para o seu melhor aproveitamento do estudo da lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre de 2018. O tema para esta produção é a mudança da lei. Pode a lei ser mudada? Bem, se estamos falando de uma lei humana e imperfeita, ela pode sim ser substituída por uma lei mais avançada, mais justa, mais coerente. Mas e quando falamos da lei de Deus? Pode a lei de Deus ser mudada? O fato de ela ter sido escrita em tábuas de pedra indica para nós que a lei de Deus é permanente. Então, como nós devemos tratar o assunto da mudança na lei de Deus? Bem, a própria Bíblia, onde nós lemos acerca da lei de Deus e encontramos os dez mandamentos, ela mesmo nos fala que a lei de Deus seria mudada na história por iniciativas humanas. Nós estamos falando de uma profecia, especificamente em Daniel capítulo 7, o profeta nos diz que haveria um tempo em que os seres humanos tentariam mudar ou alterar a lei de Deus. Bem, esta é uma visão que está no livro do profeta Daniel, capítulo 7, em que ele descreve quatro símbolos principais, quatro animais. Mas esta visão não está restrita ao livro do profeta Daniel. Nós também podemos encontrá-la no livro do Apocalipse. Eu estou falando de Apocalipse capítulo 13. Eu quero, então, chamar a sua atenção para um certo paralelo que existe entre Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. E se nós reconhecermos este paralelo, então, poderíamos tratar também do assunto da mudança da lei de Deus no livro do Apocalipse. Bem, observe que nós temos as imagens aqui. E Daniel capítulo 7, nós temos a descrição, então, de quatro símbolos principais. Um leão, um leopardo, um urso e um quarto animal que o profeta diz ser terrível e espantoso, com dez chifres. Bem, quando vamos para o Apocalipse capítulo 13, então, nós temos um relato de João, em que ele diz que vê uma metáfora, um símbolo, que ele chama de besta. E ele diz que essa besta parece com um leopardo, mas diz que ela tem cabeça de leão, pés de urso, e tem também dez chifres, assim como o quarto animal de Daniel. Então, nesse caso, nós temos um paralelo que nos permite dizer que a mesma visão é dada a Daniel, que viveu no sexto século antes de Cristo, e é dada também a João, que viveu no primeiro século depois de Cristo. Bem, mas nós precisamos explorar alguns paralelos que nos permitem afirmar esta semelhança, ou esta repetição da visão, conforme estamos estabelecendo aqui. Então, quero chamar a sua atenção para os seguintes pontos. Primeiro, Daniel 7 nos fala de quatro animais, e estes animais estão reproduzidos na figura que João descreve como besta. Segundo ponto, Daniel diz que na cabeça do quarto animal, entre os dez chifres, surge um chifre que ele chama de um chifre pequeno. E quando esse chifre, então, surge, na medida em que o profeta estava observando o animal, esse pequeno chifre derruba três daqueles dez anteriores. Bem, ele, então, caracteriza as ações deste chamado chifre pequeno. Ele diz que o chifre possui uma boca que fala com insolência. Daniel, capítulo 7, versículo 20. Quando vamos para o Apocalipse, João diz que a besta também possui uma boca que profere blasfêmias. Apocalipse 13, versículo 5. Voltamos para Daniel, e ele diz que o chifre pequeno faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. Daniel 7, versículo 21. No Apocalipse 13, João diz que a besta faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Daniel diz que o chifre pequeno profere blasfêmias contra o Altíssimo, o Deus do Céu. E a besta em João também profere blasfêmias contra Deus. O chifre pequeno Daniel é dito que atua por três anos e meio. E a besta em João atua por quarenta e dois meses. Ora, três anos e meio são quarenta e dois meses. Então, nós temos aqui um vasto paralelo que nos dá uma evidência segura de que João tem a mesma visão dada a Daniel, ou pelo menos alguns aspectos desta visão dada em Daniel e registrada no capítulo 7 de seu livro. Mas quando chegamos ao último ponto da descrição de Daniel, ele diz que o chifre pequeno vai cuidar de mudar os tempos e a lei. Daniel, capítulo 7, versículo 25. E quando voltamos ao Apocalipse, no capítulo 13, então João diz que a besta recebe autoridade sobre as nações. Bem, esta é uma expressão que pode ser colocada em paralelo com cuidar de mudar os tempos e a lei, porque exercer autoridade sobre as nações significa governo sobre as nações a partir de uma lei deste poder que governa. Então, nesse caso, a besta representa o mesmo poder que, exercendo autoridade sobre as nações, faria isto por meio de uma lei alternativa ou diferente ou contrária à lei de Deus. Algumas pessoas, alguns intérpretes, relacionam o chamado chifre pequeno de Daniel 7 com uma figura histórica, chamada Antíoco Epifânio, que foi um rei da dinastia dos Seleucidas, do Império Grego, que fez uma grande histórica investida contra Jerusalém. Então, alguns intérpretes, na verdade muitos, entendem que a figura descrita em Daniel 7 teve seu cumprimento nessa personagem histórica chamada Antíoco Epifânio. No entanto, quando nós estabelecemos esse paralelo entre Daniel 7 e Apocalipse 13, devemos descartar esta interpretação porque a profecia dada em Daniel ainda guardava seu cumprimento no tempo de João. E João tem praticamente a mesma visão e vê acontecimentos semelhantes. Então, no tempo de João, no primeiro século antes de Cristo, a profecia de Daniel ainda estava para se cumprir. Bem, quando vamos para o Apocalipse, observamos alguns detalhes mais de Apocalipse, especialmente os capítulos 12, 13 e 14. Então, entendemos que podemos falar com segurança e clareza das questões relativas à lei de Deus no grande conflito com base em Apocalipse 12, 13 e 14. Embora a Bíblia esteja dividida em capítulos, nem sempre a divisão em capítulos corresponde a divisões temáticas conforme estabelecidas pelo escritor bíblico. Então, no Apocalipse, quando lemos no capítulo 11, versículo 19, que é o último versículo do capítulo 11, nós temos o texto que nos diz, que nos fala de uma abertura no céu. E João, então, tem, na verdade, uma visão do santuário. E ele diz que nesta visão, então, é aberto o santuário de Deus que está no céu e, então, é vista a arca da aliança. Bem, este versículo pode ser considerado como sendo uma introdução para todas as visões que estão nos capítulos 12, 13 e 14. Por quê? Porque estes três capítulos tratam do grande conflito e este conflito está centrado na lei de Deus. E o que nós temos em Apocalipse 11, 19, com a abertura do céu e a visão da arca, pode ser entendido como uma indicação de que, a partir desse momento, no Apocalipse, o foco está no conflito que é centrado na lei. Por quê? Porque a arca era o recipiente do santuário dentro do qual estavam as tábuas da lei. Então, a abertura do santuário e a decorrente visão da arca chama a nossa atenção para a lei de Deus, que é o objeto que está no centro do conflito descrito nos capítulos 12, 13 e 14. Quando tomamos, então, a Bíblia, podemos observar com bastante clareza isto. Veja, no capítulo 12, versículo 17, então, na primeira visão, a visão do grande conflito entre a mulher e o dragão, esta visão termina com o versículo 17 que diz, Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Bem, então, toda a ira do dragão, que é diabo e satanás, contra a mulher e a sua descendência é por um motivo. A descendência da mulher guarda os mandamentos de Deus. Quando vamos para o capítulo 13, João diz que a besta é adorada, ela blasfema, ela mata pessoas e cada uma das suas ações é uma quebra de um mandamento de Deus. Ela é adorada, contraria o primeiro mandamento. Ela blasfema, contraria o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ela comete homicídio, quebra, portanto, o sexto mandamento. Avançamos um pouco mais e chegamos, então, aos versículos 13, 14 e 15. Então, nos diz que a besta, que parece cordeiro, mas fala como o dragão, opera sinais, engana, ela faz uma imagem da besta e ela tem uma marca para aplicar às pessoas. Veja também as ações desta segunda besta, em Apocalipse 13, contrariam os mandamentos de Deus. Ela quebra, portanto, o nono mandamento, acerca do falso testemunho, ela quebra o segundo mandamento, que proíbe fazer imagens, e ela quebra também o quarto mandamento, porque ela tem um outro dia de guarda para ser colocado em lugar do sábado de Deus. Bem, então, todas as ações das duas bestas em Apocalipse 13, contrariam ou quebram os mandamentos da lei de Deus. Por outro lado, as ações do remanescente de Deus são em conformidade com esses mandamentos. No capítulo 14, nós somos, então, colocados diante da visão dos 144 mil. E João diz que eles são puros, eles não mentem e eles não têm mácula. Bem, então, os 144 mil também vivem em harmonia com a lei de Deus. A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14, 6 e 7 também exalta os mandamentos de Deus e nos chama a adorar o Criador nos termos empregados para o quarto mandamento. Bem, então, em suma, o que nós temos em Apocalipse 12, 13 e 14 é a descrição de um conflito que está centrado na lei de Deus. Por isso, dizer que estas visões são abertas, são introduzidas com Apocalipse 11 e 19, que nos fala da abertura do santuário, que permite ver a Arca da Aliança, então, tem todo sentido. Bem, então, João viu a Arca da Aliança, em cujo interior, no santuário, estão as tábuas da lei de Deus. E o que segue, então, é um conjunto de visões que descrevem um conflito que está centrado exatamente na lei de Deus. Bem, então, nós temos aí uma confirmação para este paralelo que fizemos entre Daniel 7 e Apocalipse 13. E a questão central tratada nessas duas visões é a investida, a iniciativa e a própria arrogância do ser humano que pretende alterar, não apenas desobedecer, mas alterar a própria lei de Deus. Quando falamos acerca da mudança na lei de Deus, na verdade, não falamos de uma mudança da lei como um todo, mas de um ponto específico. Os cristãos não discordam dos mandamentos que dizem não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não alterás outros deuses diante de mim. Há, na verdade, um mandamento específico que é alvo desta investida do chifre pequeno Daniel 7 e da besta em Apocalipse 13. E este é o quarto mandamento. Mas por que o quarto mandamento? Este mandamento trata de um período de tempo especial que Deus manda reservar para a nossa comunhão com Ele. Para estarmos em contato vivo com a Sua Palavra, com a Sua presença, com o Seu povo, congregando na sua casa, e contra este mandamento, então, que regula a nossa relação, nosso relacionamento com Deus, é que se levantam aqueles que odeiam a lei de Deus. Bem, muitas pessoas ficam inseguras, incertas, hesitantes, quando nós tratamos acerca do assunto do dia de guarda, o sábado ou o domingo. Porque para muitos cristãos parece claro que o Novo Testamento, de fato, muda o sábado para o domingo, o dia da ressurreição. Por outro lado, muitas pessoas acham não haver base suficiente para afirmar que a guarda do sábado permanece vigente para os cristãos após a ressurreição de Cristo. Então, nesse caso, é importante nós fazermos uma observação sobre os textos do Novo Testamento que tratam desses dois dias. Eu quero, então, chamar a sua atenção para o primeiro grupo de textos que tem que ver com o domingo. Como é que o Novo Testamento fala sobre o domingo? Temos alguma indicação dos autores do Novo Testamento quando, ao mencionarem o domingo, estejam eles indicando que a guarda do domingo é colocada em lugar do sábado? Bem, então, uma leitura desses textos nos ajuda a responder a esta pergunta. O primeiro dia da semana é mencionado quatro vezes no Novo Testamento, de forma direta. A primeira delas em Mateus 28, a segunda em João capítulo 20, e em João 20, 19, lemos assim, ao cair da tarde daquele dia, que era o dia da ressurreição, portanto, o domingo, o primeiro dia da semana, então o Evangelho diz, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Bem, este texto parece extremamente despretensioso ao falar acerca do primeiro dia da semana e não emite qualquer sinal de que, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia, implique isto que este dia deveria ser colocado em lugar do sábado do quarto mandamento. Depois nós temos uma menção ao primeiro dia da semana no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 7, então nos diz que, estando em Filipos, os apóstolos, no primeiro dia da semana, todos eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Bem, então, algumas pessoas consideram que aqui em Atos 20, versículo 7, nós temos uma indicação de que os apóstolos já tinham o costume de reunir-se para partir o pão no primeiro dia da semana, no domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus. depois vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, e ali temos mais uma menção ao primeiro dia da semana. Então, o texto diz, Paulo dando algumas orientações para os crentes em Corinto. Então, ele diz, quanto à coleta, que eram donativos que aquelas igrejas fariam para as igrejas em Jerusalém, então, o apóstolo diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Bem, então, aqui nós temos uma orientação de Paulo aos crentes em Corinto e muitos intérpretes entendem que Paulo está assumindo que os crentes se reuniam em Corinto no primeiro dia da semana e, portanto, nesse dia, eles deveriam separar suas ofertas para serem enviadas a Jerusalém. Bem, então, estes textos que são razoavelmente simples são tomados como sendo a base bíblica para a mudança do sábado para o domingo. Bem, o fato de Atos capítulo 20 e Coríntios 16 fazer menção a reuniões e encontros dos cristãos no primeiro dia da semana significa que eles já guardavam esse dia em lugar do sábado? Não. Esta é a resposta e isso está muito claro. E nós podemos, então, ir para o livro de Atos novamente no capítulo 2 versículo 46 e ali lemos assim Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Bem, então, este texto nos informa que os crentes não só se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão como eles se reuniam diariamente. Esta era uma prática para eles ao longo de toda a semana. Então, as duas referências que temos a encontros dos cristãos no primeiro dia da semana não podem oferecer uma base para uma certa distinção desse dia como um dia de culto, de encontro, de adoração em lugar do sábado porque o livro de Atos está dizendo para nós que diariamente os cristãos se reuniam para o partir do pão. Então, esta refeição que eles tomavam e que era uma celebração da ceia não era exclusiva do primeiro dia da semana mas algo que eles faziam diariamente em diversas ocasiões na semana. Bem, então, nós podemos responder a pergunta oferece o Novo Testamento base para a mudança do sábado para o domingo a resposta é negativa. Não, nós não temos uma base bíblica para afirmar a mudança ou a transferência do quarto mandamento da guarda do sábado para a guarda do domingo. Bem, por outro lado o que o Novo Testamento nos fala acerca do sábado do sétimo dia. Então, nós lemos alguns textos acerca do primeiro dia da semana referências a esse dia no Novo Testamento e então nós temos agora alguns textos que nos falam sobre o sábado do sétimo dia no Novo Testamento. Então, inicialmente nós lemos no livro de Lucas no Evangelho de Lucas capítulo 4 versículo 16 onde o Evangelho diz indo para Nazaré onde fora criado Jesus entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Bem, ao contrário das referências ao primeiro dia da semana esta referência ao sábado é bastante típica e o Evangelho diz que era o costume de Jesus no sábado dirigir-se à sinagoga. Depois nós vamos ainda em Lucas para o capítulo 23 e aí temos mais uma referência ao sábado e no versículo então 55 diz Então se retiraram para preparar aromas as mulheres que foram ao túmulo de Jesus e no sábado descansaram segundo o mandamento. Bem, então estes são dois textos muito importantes porque no início do Evangelho é dito que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no sábado e ao final do Evangelho então diz que as mulheres que iriam preparar o corpo de Jesus para a sepultura elas descansaram no sábado segundo o mandamento. Então nós temos duas expressões aqui que validam o sábado no Novo Testamento ela era um costume de Jesus o sábado era um costume de Jesus e por outro lado era um mandamento e as mulheres após a morte de Jesus guardam o sábado como um mandamento. depois vamos para o livro de Atos e então no capítulo 13 nós temos uma referência aos costumes de Paulo e os apóstolos quanto ao sábado então lemos em Atos 13 versículo 14 mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia indo num sábado à sinagoga assentaram-se bem agora nós temos o mesmo costume que é dito acerca de Cristo ele também é atestado acerca dos apóstolos chegando o dia de sábado eles se dirigiam para a sinagoga em seguida temos o capítulo 16 de Atos versículos 12 e 13 uma nova referência ao sábado então nos diz em Filipos cidade da Macedônia no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido bem este texto é bastante importante na discussão acerca do sábado porque algumas pessoas alegam não os apóstolos quando estavam no local onde havia sinagoga então eles iam no sábado à sinagoga mas aqui em Atos 16 nós temos um relato de um evento em que os apóstolos estão numa localidade onde aparentemente não há uma sinagoga então chegando o sábado eles se retiram da cidade e buscam um lugar tranquilo onde possam adorar a Deus como sendo a prática costumeira deles no dia do sábado bem então em resumo nós temos no novo testamento várias referências ao sábado e temos segurança em afirmar com base nestas referências que o sábado permanece como um mandamento e um costume para os judeus e para os cristãos convertidos ao evangelho bem então não parece restar dúvidas quando falamos do sábado ou da lei de Deus no novo testamento porque inúmeras passagens nos colocam diante desta realidade de que a lei de Deus permanece vigente válida e dita os costumes para o povo de Deus como antiga é esta investida contra a lei de Deus nós falamos de uma profecia de Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13 em que poderes terrenos se levantariam contra a lei de Deus o chifre pequeno em Daniel 7 e a besta em Apocalipse 13 então ambos são metáforas figuras proféticas que relatam ou revelam um poder que ao longo da idade média o catolicismo romano que se levantou contra a lei de Deus tentando mudar o quarto mandamento do sábado para o domingo mas foi esta a primeira investida contra a lei de Deus surgiu aí esta inimizade contra a lei de Deus durante a idade média quando lemos em Apocalipse 12 e 13 acerca de um conflito e a lei de Deus está no centro deste conflito então podemos deduzir que na verdade esta inimizade contra a lei de Deus é bem mais antiga do que aquilo que percebemos na idade média na verdade o grande conflito começa no céu por parte de Lúcifer e a sua campanha já era naquela ocasião contra a lei de Deus e a escritora Ellen White nos informa acerca disto no livro História da Redenção nas páginas 16 e 17 ela diz que era a campanha de Lúcifer contra Cristo voltada contra a lei de Deus e ele prometia um novo e melhor governo no qual todas as pessoas seriam livres em relação a lei de Deus diz ela ainda que ele afirmava que a lei de Deus requeria submissão e obediência servil e que se ele como um ser de glória se submetesse a essa lei ele estaria sendo despojado de sua honra e assim Lúcifer iniciou uma rebelião um conflito que se voltava contra a imutável lei de Deus bem percebemos nesta citação do livro História da Redenção que o mesmo sentimento a mesma atitude do coração de Lúcifer também depois se reproduz no coração de muitos seres humanos especialmente daquele poder na Idade Média que se levantou contra a lei de Deus como se essa lei requeresse uma obediência servil e atendê-la seria privar privar-nos de nossa própria liberdade bem então o conflito contra a lei de Deus é mais antigo e ele reporta ao início do grande conflito ainda no monte santo conforme diz Ezequiel quando Lúcifer se rebelou contra o governo de Deus Ellen White fala ainda no grande conflito página 582 acerca desta centralidade da lei no conflito entre Cristo e Satanás então diz ela página 582 no livro O Grande Conflito desde o início do grande conflito no céu tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus enganando os homens e levando-os assim a transgredir a lei de Deus então diz ela o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus bem então nestas duas passagens a escritora Ellen White está falando especificamente a partir das visões de Daniel 7 Apocalipse 12 13 e 14 profecias bíblicas que descrevem um conflito em que pessoas se levantam contra a lei de Deus para tentar subverter esta lei tentar anulá-la modificá-la alterá-la mas nós retomamos a pergunta pode a lei de Deus ser mudada? se as leis humanas são imperfeitas e podem ser substituídas por leis mais aperfeiçoadas a lei de Deus que é perfeito não pode ser diferente do seu próprio legislador se Deus é perfeito também a sua lei o é e se a lei de Deus é perfeita ela não pode ser substituída por nada mais porque não encontrará outra lei mais perfeita do que ela mesma então a mudança da lei de Deus contraria a vontade de Deus contraria a palavra de Deus e faria faria bem os cristãos em buscar conhecer compreender através da palavra de Deus a permanência da sua lei o apóstolo Paulo tratou bastante com a lei de Deus e no livro na sua carta aos romanos ele se referiu a lei muitas vezes ele trata especificamente com a justificação pela fé e falando sobre justificação pela fé ele fala também sobre o papel da lei de Deus no plano da salvação e no capítulo 4 versículo 31 após afirmar a justificação exclusivamente pela graça mediante a fé então Paulo levanta a questão anulamos pois a lei pela fé ao que ele responde de forma bem clara não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei depois um pouco mais adiante no capítulo 7 versículo 13 Paulo diz a lei é santa e o mandamento santo justo e bom e no evangelho de João capítulo 14 versículo 15 nós temos o registro das palavras de Jesus se me amais guardareis os meus mandamentos bem quem é que quer se levantar contra a lei de Deus se a lei de Deus é santa justa e boa aqueles que querem destruir a lei de Deus é porque eles não são santos não são justos e não são bons se Jesus disse que aqueles que o amam guardarão seus mandamentos então aqueles que quebram os mandamentos de Deus e querem ensiná-los de forma equivocada errada alterada para as pessoas é porque estes não amam a Jesus então amar a Deus e procurar viver uma vida santa justa e boa é uma atitude coerente com a lei de Deus então a Bíblia afirma a permanência desta lei ela foi escrita em tábuas de pedra para nunca ser modificada alterada indicando que jamais ela poderia ser melhorada e tudo que nós podemos fazer é buscar pela graça de Jesus pela comunhão com o Espírito estar em harmonia com a lei de Deus porque esta lei foi dada para nossa proteção para nos guiar no caminho da justiça que Deus te abençoe que Deus te ilumine e que você possa também no seu coração amar a lei de Deus e mantê-la e obedecê-la conforme o salmista diz escondi a tua palavra no meu coração quanto amo os teus mandamentos quanto amo a tua lei que Deus te abençoe amém e que Deus te abençoe amém Legenda Adriana Zanotto